E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje, como vocês podem ver, mais um vídeo da Batalha da Norte Ragnarok. Doideira. Aqui, ó. Tavin. Olá. Tavin, Lino, Liu Vi e Black Panther vs. Chamuel Maria Levinsky do baile. Certo? Esse era um vídeo que estava com bastante view e que pediram bastante pra gente lá no Instagram. Você não segue a gente no Instagram? Segue. E não esquece. Intervalo do Café, Renato, Ricardo. Esse é o Ricardo, esse é o Renato. E tem o Rodó, porque é nosso editor. Segue a gente e dá essa moral lá. No Instagram a gente posta a caixinha pra vocês mandarem. Não dá pra fazer tudo. Sinto muito. Principalmente essa semana que tem muita coisa. Então, é isso. Bora. Bora. A primeira Batalha que a gente viu já foi muito da hora. Eu gostei desse formato de quarteto e tal. Essa aqui parece que foi mais acirrada, porque tem mais tempo, né, de vídeo. Espetáculo. Doideira, hein? Espetáculo. Bora. Quero ver se foi espetacular mesmo, hein? Estrela. Joga a mão pra alto! Joga a mão pra cima! Vem, 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 vem! Cadê a vibe, caralho? Cadê a Batalha da Norte que eu conheço? A gente corta esse trecho também, né? Se der diretoral ou... Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Puto nunca vai, defitino forte! Mata esse cara no dedote ou quê? Puto nunca vai, defitino forte! Vem, 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 vem! Oh! Oh! Ah, mata ele, caralho! Isso é Norte, caralho! Isso é Norte, caralho! Bo, 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 bo! Chegou atrasado e já mandou mal Chegando atrasado pro seu próprio funeral É boa e hoje deu boi Esse tempo agora eu vou matar e você eu mato depois Cala sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco, aqui não vai subir Chega atrasado, mas na hora certa pra matar o Nilfim Que hora certa? Mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro, quem diria? Hoje tá fudido, eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando o Dúlio V Você tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima com o Davi Aí parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte, você não perde a hora que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é incensa 3 É atrasada, mas na hora certa pra matar vocês Ah, esse daí é para os quatro, né? Ah, tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho pra morrer É verdade, vou pôr, né? Tudo bem, eu sou ligeira Sou assim pra dar um salto na sua carreira Não vai entender, então deu monstro É o relógio do Ben 10, mas ativei o modo monstro Oh, a Maria, né? Ela repetiu a rima da Lewinsky? Parece que sim Do negócio da morte lá? Parece Que doideira Você falou do drone? Eu fui no show do NX, né? Aqui no Allianz Parque Dá um maior medo o drone, velho Essa porra cai Nossa, o drone vem... E se o cara erra da linha na cabeça de alguém? Tá maluco, velho Passa alto pra caralho, não? Mano, teve umas horas que passou baixinho, velho Tá improvisando, então ativa quatro passos Você leva quatro porrada Aê, eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do Allianz Puxou o Ben 10 Ele fala quatro braços, né? Inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL 8 Sai correndo com o Ben 10 Ativa o monstro Comigo você não aguenta Tem que seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Ele falou que não entendeu Só que não tá usando É boa não Boa, mano Ai, 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 ai Desenha, mano É, tem desenho sim, pô Você viu? E aí, meus jurados Jóinha? Foi da hora, mano Isso aí Você bota em quem? Comenta aí, pô o da mina aí foi mais da hora né também curti mais e aí meus jurados não sei se faz sentido tá espelhado né mas o lado da cinco votos para o trio do liuvi eles vão a zero mas nada tá perdido e aí a licença para chegar o bagulho tá indo para caralho certo o aluado É um aloado, é um aloado, é muito louco agora. Sim! Olha lá o drone. Meu amor, pra mim. Meu nome. Meu nome é Margotten, velho, é muito louco. Um, dois, 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 três! Meus bons dois Podermontam. Meu nome é Natal, meu nome é Trim! Meu nome é Margotten, meu nome é Trim! Meus bons dois, três, três, três! Um, dois, três! E aí, o outro! 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 Os caras só querem falar de bem dez E trouxer o assunto na ponta da caneta Mas que se foda, pai Eu tenho muita letra Isso é bem dez Porque tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era bem dez Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu bem dez Não vai ser ponteira negra Puxou a referência lá da igreja Ponteira negra, tudo bem Só que na partida eu pode ter certeza Manu que comigo é versiprosa Ah, tem porque Pode ter certeza Manu que quando eu tô rimando A vai vir é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra O caralho na minha frente Ponteira cor-de-rosa Ei! Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Tá Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Ponteira cor-de-rosa Sua boca, que é o do início ao fim Black e poterça vir, melhores MCs mirim Tem lino e não vi, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Ué, esse daí tá da hora, hein? Tá entendendo até o outro mundo, cara Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Emmanuel não vira MC porque eu já nasci assim Pantera Negra, você não gera a lavanda Aqui do Azainha, Azainha de Wakanda É, Pantera Negra, isso é um fato Nós somos Vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera Negra, eu sou branco, seja breve Quer marretada do Thor, um porradeiro de leve É o que, mano? Não entendi porra nenhuma Incendiou a vibe, pai Incendiou a vibe, pai Será que os caras acordaram agora? Eu não entendi o que ele falou depois, é Quem chegaram a dormir hoje? Eita, Lorda, que susto da porra Jurados Olha lá, o cara tá anotando ali Fazendo os pontinhos, véi 3, 2, 1 3 pontos para Tavim e Black Panther Agora tá 2 a 0 com os caras Porém, agora o round é individual Primeiro que fizer 3 passa Quem vem desse lado? Lil V? Lil V veio desse lado 4, 2, 2, 2 Bom, acho que vai rolar mais uns rounds aí, né? Ainda falta tempo para cá Joga a mão para cima É verdade, né? Lil V começa! Lil V começa! É 4, é 4? 4, 2, 2, 2, 2 Cara, tá no desespero, né? Lil V com a mão para cima Por favor Uma energia só Fazia a mão para cima E vem! Vem! Fazia a mão para cima E vem! Vem! Ó! 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 E eu amo rap E eu faço rap E eu quero ver Matar esse cara Na levada do Buffbep Eu amo rap Eu amo Eu faço rap E eu quero ver Matar esse cara Vem! E vem o uouuuuuuuuuuuuauuuuuauuuuuuu Isso é lógico, cara Pô, 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 é sério, você não mandou uma rima nova, você chegar atrasado pra agora tomar uma sova, se achar o melhor no sentido estético, porque eu sou o portanto fantástico, que você patético, não rima nada, pode tentar, que outro modo que vai voar na jugular, você trouxe eles, você deu sua vida, eles viraram no Power Rangers e aceitaram os chiquititas, não vai além, se é chiquitita, sua mente, ela mexe bem, por isso mesmo que você já parar no chiquititas, o liuvi especialista em vacilação, você não entender, que cê é animal, eu cheguei atrasado, porque o melhor vem pro final, você entender, que aí mais cancara, no final, o tic tac tá batendo na sua cara, tic tac é um caralho, meu mano é sem caô, vai precisar de tic tac pra anestesiador, tá achando o que, capacho, esse palco aqui é muito alto, e seu talento tá lá embaixo, Mas não ganho um round, talento embaixo, porque eu vim do underground, por isso mesmo, que eu rimo no instrumental, sou underground, não preciso fazer você de degrau, sou underground, mas eu faço rima de detróide, eu sou a Maria, sou a rainha do tic tac, e achar o melhor aqui na noite, esquece aquele aplicativo, no pescoço, vai só corte, falam de tic tac na trilha, lá que eu tô pagando as contas da minha família, por isso mesmo, entende a poesia, não fala do meu corre, que nele cê não sabe, palmas pra ela, meus parabéns, ela só conseguiu correr, crescendo nas costas de alguém, cê precisa de costas, se prepara, minha palma é diferente, em vez do mic, minha palma vai na sua cara, nas costas de alguém, fala pra Maria, se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia, humm... Aí é foda, ela nem quis rimar, mano, tomamos comercial, vou voltar, ela nem quis terminar, mano, foda-se. Esse é o MC, quem não encaixa na base, o Liu vi conhecido por morrer em primeira fase. Aaaaaaah! Nossa! Aí eu acho que fudeu, mano, essa fudeu, mano. Caralho, quem cês acham que ganhou? Ah, ela amassou assim, eu vou atirar ela também, mano. Não quero falar sobre, não quero falar sobre, não quero. Aaaaaaah! Jurado! Em 3, 2, 1... O outro tá até em resumo. 4 votos para Maria! 2 a 1, certo? Ele não parece o Eduardo? O de Rinzo? É, o Liu vi aí. Nada a ver, cara. Lembra, Eduardo aí com 17 anos, é um pouquinho, mas nada a ver, mano. Quarto, mano. Quarto round. Quarto round. Quartinho. Black Panther bateu no peito e falou que vai. Ih! Quem vem desse lado? Levis que bateu no peito e falou que vai. Eeeeeeitaaaaaaah! Eita! Vai pegar um fogo! Eita! Quem começa? Quem terminou, né? Faz sentido. Quem começa é Levis. E aí, e aí, e aí, e aí? E a mão? E a mão? E a mão? Você não levantou ainda a mão? Por quê? E a mão? E aí, será que tem história essa batalha também aí? Põe geral a mão pra cima assim, ó. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí ação! E aí, e aí Não tenta falar, eu já disse, é necessário fazer, vai morrer ou vai matar. E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, vai matar ou vai morrer. Vem! Vem, 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 vem! 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 Tu! Isso foi um ataque. Vai deixar, rapaz? Vem geral, vem, vem! 3, 2, 1... Levinsky, hoje na noite eu vou te bater Quando o Bandeira cantar, esse hiena vai correr Cê fala de leão, mas eu te matei no palco O leão sou eu, porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo, fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando um Black Panther rima, a plateia bate cabeça 4, 2, 1... Vai deixar? Ganha, tá suave, tá suave, tá suave, mano 4, 2, 1... Ele quando rima, chega na batida e faz assim Parece o Schuller falando, vem, grita pra mim Só que na minha batida, escutei Marechão Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real Eles só dizem que é real, eu tô no instrumental Por isso nessa fase, você vai passar mal Alô? Fala que eu sou Schuller um momento Porque aqui é o rei de Wakande, o rei do entretenimento Quero que se foda, esse que é o baile Você pode ter certeza, maluquinho Agora eu vou rimando, se quiser eu posso rimar até em braile Porque na batida você não faz nenhum detalhe Ei, porra nenhuma, eu sou a rainha do freestyle Não, você não é rainha do freestyle Você é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque você não tem rima, não é, bro Aqui tá o rei de Wakande com o rei do Speed Flow Mas... Tá ligado, manuquinho, agora eu vou rimar no Odonisul Que na batida pode ser a terceira manuco e você que tá panguando Até porque na minha frente você é menino Quer vir com o Speed Flow, deveria ter chamado Lino Então vem comigo, tá ligado, meu manuquinho Eu vou te bater, vou te bater, vou te celebrar Pera, 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 pera Até eu fiz o Speed aqui, ó Pau! Fez igual o Cleber Machado lá com o Caio Com o Caio, é E o Speed do Black Panther ali Ih, falou a mesma coisa Não tem improvisada A rainha do Tchulala na minha frente não é nada Aí, ó Aí, ó Tem tudo, tá Cês vão me perdoar, quero saber o que nem você, ó Mas pra mim Deu Levisky É, isso aí foi a mais fácil até agora Ele se enrocou no final ali, mano Ele se enrocou no final ali, mano Se enrocou Jurados Pera Ju... Jurados 3 2 1 5 votos para Levisky 2 a 2 Certo Quinto Round Na casa Batalha da Rota 1 de cada É a última escolha Certo É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É quem? Não vi Eles estão pedindo Não vi Mal ganho até pedindo, mano Eles estão pedindo Cê quer saber? Lino e Samuel Eles estão pedindo Isso que é foda, mano E o pior é que o jogo joga contra o Samuel o tempo todo É, mano Será que eles vão atender o pedido de vocês? Samuel, pra todo o jeito falou que vai, certo? Samuel de um lado Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Aaaaaaaaaaaaaaah Eita porra! 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 Rapaziada, levanta a mão aí, quem tá aí no meio aí, ó. Acesse a lisa, rapaziada. O Samuel faz o afago ali, faz o carinho com o cara de que vai matar o outro, né, mano? Rapaziada, levanta a mão aí, quem tá aí no meio aí, ó. Acesse a lisa, rapaziada, deitar com o microfone no pé. Ou já tá acesa, eu tô moscando. Já tá acesa, né? Joga a mão pro alto. Caralho, mano, quer mais luz, mas eu esqueço, pô. Aloado, tudo no seu nome. Aloado é brabo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, eu quero ver todo mundo com a mão levantada. Seja camarote, seja pista, vamos fazer ficar lindo, certo? Todo mundo, todo mundo. Vocês me tiram essa porra, então grita, caralho. Nossa, esse camarote aqui é uma bosta, mano. Não desse local só, né, de todo lugar, mano. Você fica aqui, ó. Ah, tá, você diz no geral, ó. No geral, no geral. Porra, você não vê nada, mano. Lá na Unimed? Nossa, não vai ver nada. Ainda é melhor do que na Unimed. Aqui é melhor do que na Unimed. Nessa, é Freeza, isso aqui? É, no teatro chama ele Freeza, né? Mas a Freeza é aquela que vai... O bom é pra cá, ó, que você vê tudo. No do NX tinha cadeira do lado do palco, assim. Só que tava ali, não via nada, mano. Tá louco, mano. Vocês me tiram essa porra, então grita, caralho. Vamos que vamos. O Aluado, ele quer se aparecer. Olha o beat que o cara faz. Olha o beat que o cara faz. Olha lá, a reação dele. A carinha dele. Caralho, mano. Espero que o Aluado não me dê strike, hein, mano. Mano, quer me dar uma... Uma pressão do caralho, mano. O Samuel é com ele. Essa porra é sem corte. Isso é batalha da noite. O que vocês querem ver? Vem, vem, vem. Uou, uou, bota aí, caralho. Você é noite, caralho. Pum, 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 pum. Deixa eu mostrar um gostinho pra esses caros, chamo eu do passado. Eu não preciso rimar rápido, eles entendem tudo que eu falo. Você não tem precisão, irmão. Por isso que eu tenho minha disção. Então, você tá vendo o teu coração. Ele para com um beat na palma da minha mão. Eu troco o beat na mão, porque eu tenho na palma. Você vai ver que eu tenho proceder. E quando eu rimo, eu vencer o teu karma. É, eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato, não tem mais festa. Não tem mais festa, mas eu vou me preocupando que ele não elabora e toquei. Até porque eu vou com a dele, você sabe bem, a festa eu faço agora. Lembra da SMS? Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. Sabe o que é foda? Essa foi a língua do Samuel, né? É, do coisa lá? Aham. O que é doido é porque o beat é muito lento, né? Ela tá no andamento bem lentão. Então, o cara, tipo, pra ele jogar mais nota, vai aparecer bem mais rápido. Sem precisar ser tão rápido, né? Porque dá um contraste. Dá, ué. Doideira. Eita! 3, 2, 1. Eu vim pegar essa porra de volta. E hoje eu pego o epazem do rima. E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje cê morre. É de ataque, cadido! E aí, tua rima decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu check não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi de você e eu perdi pra ela. Seu verso é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante leva uma retada do Thor. Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além. O check tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Cê tá entendendo como é que hoje eu sou sagaz. A EMC de suporte. Nigga te suporta mais. Eu tenho a impressão que ele ouvi isso. Ele já falou isso pra outro lado. Ele já falou isso pra ele. Ele já falou pra ele. Dois, um. Caralho, eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse boçal. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou crime fazer rima original. Mas eu vou mandando bem. Pois eu me tolero. Três Maria no meu time. Três Maria no inverno. Ué, eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo o seu fim. Eu não entendi essa rima dele. Mas não sei o que vocês roubam a rima. Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus. Ah, que agora cê leva a favor. É que cê tá tomando o coro. Cala o sapo que engole o choro. E aí, e aí, e aí. Nossa senhora. Aham, aham. Aham, aham, aham. E aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí. Mata ele, tio. Mata ele. E aí, e aí. Rima, rima. 3, 2, 1. Tá acabando o ar. Ele não tá conseguindo dar a pressão que ele não dá. Que? Calma. É, o cara se... Eu não entendi isso aqui. Peraí. Você sabe muito bem, parteiro. Que eu vou chegando agora. Sua rima não arroisa. Isso é uma gíria? Eu não conheço? Não faço ideia, parça. Não faço ideia. Mas você sabe muito bem, parteiro. Que eu vou chegando agora. Sua rima não arroisa. Você pode falar o que você quiser, meu parceiro. Por isso que hoje eu tô nação. Você tava chorando. Seu choro é de frustração. O meu choro é cafone. E nós saímos campeão. Faz muito barulho. E aí. Que que é isso aí? Os caras vão cortar não. Os caras vão falar. Cara, eu acho. Como é que é esse barulho aí? Que a batalha... As batalhas anteriores foram melhores. Você fez o primeiro? Também acho. Caralho. Aí, família. Perdão. Que batalha. Essa aí eu achei difícil. Eu não queria o canal deles. Jurados. Três. Cara, importante. Comenta aí agora. Desce aí o vídeo e comenta. Quem que ganhou? Chamuel ou Lino? Acho que Lino, mano. Na sua opinião. Cinco votos para Lino. Eu acho que o Chamuel... Lino e Itavim para a próxima fase. Muito barulho para Maria. Eu acho que ele fez rima muito boa essa. E eu acho que o Lino repetiu umas rimas ali. Ele fez uns lances que não me agradaram tanto. Mas o Chamuel pecou, na minha opinião, nas finalizações, mano. Ele não sabia dar uma punch. Muito difícil esse menino ganhar alguma coisa. O Chamuel. Não é porque ele é ruim. É porque o jogo virou contra ele, mano. Não tem jeito, mano. É, tem isso, tem isso. Agora, tipo, voto popular... Eu vi até alguém reclamando aí. Não sei se foi ele e tal. A galera pesa na dele. Aqui é muito fácil pesar na dele, mano. Sim. Porque as coisas que aconteceram aí, né? Que a gente está ligado, né? Sim. Então, tipo, o jogo joga contra o cara, mano. É difícil. Então é complicado, mano. Complicado, mano. Porque, tipo, ele fez uma rima mó boa ali e a galera não subiu, não é? Não sobe, mano. A galera meio que põe. Tem essa, tem essa. Então, mano, eu não sei qual que vai ser a brisa, o que vai acontecer aí. E não desmerecendo a vitória do Lino. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem desmerecendo o Chamuel, né? Mas é a realidade, né, mano? Tipo, você pega compilado. A gente foi muito compilado de rima. É sempre o Chamuel Tomando Sacó de Alguém. É. Porque a galera não põe ele dando sacó de ninguém. Parou naquele do... Alguém conseguiu entender e tal. Parou ali. Depois daquilo, a galera pegou ar com ele e ninguém põe mais nada. É que a galera já tinha pegado antes. Aí ele estourou muito. Eu acho que é isso. Me corrija se tiver errado. Aí ele estourou muito com essa. E aí a galera pegou mais ar porque ele era MC de TikTok. Não é, não é. Ele começou a fazer aqueles programas lá. Falando merda. Fazendo os personagens dele. Ah, sim, mas já estavam pegando ar com ele antes daquilo. Acho que não. Bom, não sei. Aí começou... Sei lá, começou a dar umas doideiras aí. Tanto que eu lembro que eu vi um vídeo de um cara defendendo ele. E é antes desses programas todos, mano. Não lembro nem de que canal que é. Um que também é roxa, se eu não me engano. É antes dessas tretas todas do Chamuel. Mas de qualquer forma, eu acho que... Enfim, mas não fazendo juízo de valor. Até porque, assim, se você for pensar por esse lado, pô, o moleque é novaço, né? Ele tem o quê? 17 anos? 17, eu acho. Pô, é muito novo, né? Então, tipo, tem chão pra virar tudo, né? Tem. Mas de qualquer forma, nem fazendo juízo de valor pra um lado ou pro outro, o fato é que o Ricardo tem razão, né, mano? Parece que o jogo vai colocando ele ainda... Tipo, essa daí. Ele tinha que fazer a... Depois de dois rounds de foda das mina, ele tinha que fazer a decisão, chamaram ele, pá. Ô, porra. Tomamos um comercial aí. Ele tinha que fazer a decisão contra o Lino, pá, a galera chamou ele. Pesado, mano. Real. É. Mas é isso, clã. Comenta aí o que você acha da batalha. Mas, ó, as mina amassaram, né? Amassaram. Foi na amassada. Aqui, até pra sarolê, eles deixaram até outro mano ali fora do rolê, né, mano? É. Mas, bom, é isso, clã. O que vocês acharam? Comenta aí, segue a gente no Instagram. É nóis, valeu. Falou.